Hoje eu tomei meu cadernal, você acredita que eu tomei meu cadernal? Não, eu não... É uma paradinha réia Mas não é pra isso não, eu tenho que tomar coisa pra cabeça Ah não, minha cabeça já é grande É uma azulzinha que ela tá falando? E aí meu povo, como é que vocês estão? Então hoje estamos aqui com um circo digital pra vocês de novo Sinceramente eu odeio meu emprego Não, pera, não é pra estar no instante que não tá no roteiro não, né? Hoje nós vamos ter dois participantes e um PPP pra vocês, tá bom? Com a Pome e o Kinger, tá bom? Oi! E lembrando que em fazer merda que vai acontecer coisinhas legais, tá bom? Nossa aventura de hoje, né? Porque tem que ter, tá bom? Então venham aqui se apresentar, cadê o Kinger? Ele tá atrás de tu, ele tá atrás de tu, ele Caramba, moço, é estranho, meu Tá, então vamos lá, vamos começar essa porra Se apresentem aí vocês dois Oi, essa porra menina Oh, eu não queria fazer com ele, não tinha um Jax não pra fazer? Ele é meio estranho Você não tava puta com o Jax porque ele tava te bulinando? É, mas assim... Concerto ele Ele tava no seu c... Eu acho que ele tem que ser punido, né, ainda Ele não foi punido ainda, né? Ele tem probleminha Ele tem probleminha, ele Quando ele era criança, o tijolo caiu na cabeça dele Por isso que ele se chama tijolinho E eu comi o tijolo todinho Caramba Uma vez eu era criança, eu botei meu beringudinho no meio do tijolo, você acredita? Foi verdade Tá, então vamos começar logo esse show desgraçado, tá bom? Vinde que não ouviram isso, tá bom? Vamos lá Hoje eu tomei meu cadernal, você acredita que eu tomei meu cadernal? Não Tá escrito assim, uma paradiarreia Mas não é pra isso, não Tem que tomar coisa pra cabeça Ah, não, minha cabeça já é grande É o azulzinho que ela tá falando? Então vamos, ó PPM Pega o passo, eu mato Não pode mato porque nós estamos no... Pode sim mato porque não tem mato na rua Qual o problema do mato? Ai, eu já comi mato Só tem zoinho Ai, eu tô ficando maluca Eu tô ficando maluca Pega o peço Ou passo, tá bom? Que tela desgraçada É, ó, vai, pô Eu vou pegar o primeiro pra você Entre o Kinger e o Jax Quem você pega? Kinger, Jax E deixa eu ver E a Zuby Zumbi Eu, eu, eu Eu penso na Zuby Eu passo o Kinger porque ele é maluco É biruta Você passou os dois? Você pensou na Zuby? Não, mas eu pego Ah, não, tu falou o Jax Eu pego o Jax Ai, anima o burro Não, é Jax É o Kinger e a Zuby Eu pego o Jax Caramba Ele tá me chamando de furry Ele tá me chamando de furry Eu não sou furry Cala a boca Ela é a Dora Você não pode chamar ela de furry Ela é a Dora Ah, é a Dora Eu gosto do raposo Dizem que no site Marecius Eu tava lá Raposo Gostoso, a Dora Ele tem problema Vai, termina o praguinha ruim É, eu Eu passo o Kinger porque ele tem tédio de perfeição Passa, passa a mão Não Olha lá Certo Ele não tá deixando eu ajudar eu Ele tá querendo me prejudicar aqui no que eu falo Vai, mulher Esquece ele Você sabe que ele é perturbado Passo ele porque ele tem problema Ele, ele tem Ele toma remédio controlado Ele tem depressão Certo Tem ansiedade Eu passo ele por causa disso Certo E eu penso na Zumbi Porque ela é legal Ela é muito legal Tá bom Tá, King Agora você, tá bom Para de melhorar Entre a Pum e o Jax E a Zumbi O, 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 Kaini Deixa ele Ele fica te encarando todo dia Por que você fica estressada ainda? É porque, tipo assim Ele tem um olho em cima Mas eu quero você Explica pra ele as regras Mas eu expliquei já Mas eu falei seu nome Ou sua jumenta Depois o bubo sou eu Depois o maluco sou eu É o Jax, a Pum e o Azubli É, passa eu Muito bem na Pum Passa eu, passa eu Não, vou pegar a Pum Porque eu nem te conto, galerinha Mas eu não quero pegar tu, não Eu passo zumbi Porque eu não gosto de zumbi Zumbi morde, né? Zumbi morde E o outro eu penso Mas tu não gosta de mordida? Eu gosto Tá vendo? Mas só lá Olha ele Tem problema Gente, por que eu só pego O retardado desse programa, cara? Eu não aguento mais Esse negócio aqui, velho Ô, King Faz a pergunta de novo Esses seus olhos caídinhos aí É o que? Por que assim? Então O de cima é pra olhar o seu rosto O de baixo é pra olhar a sua buce Isso era pra ser um show infantil, sabe? Às vezes eu fico preocupado com você Vai, Pum Você agora É entre eu Entre eu, o Cálfimo e o Yagengo Quem você prefere? Não, pera, pera Não, tira aí Porque eu sou o dono do show, né? Eu não posso aparecer aqui Vocês vão favoritar a minha Eu não ia pegar você? Olha lá, tá com o ego inflado aí Não é? É, eu não ia pegar ele, não Tava eu Eu pego a Rágata Rágata, perdoa eu, né? Perdeu, eu potentei abandonado E tu vai no embalo dele Tô esperando você responder de fundo Pra fazer a dançarina Ele tava dançando, ele Ele tava dançando Ele tava mesmo Ele tava assim ainda Mas eu tava dançando Eu passo o Ralf, mano Para de ficar falando de mim Ele tá rindo Eu tô ficando maluca com vocês aqui, velho Eu passo o Ralf, mano Eu pego a Rágata Que ela me ajudou muito, né? A Rágata, Rágata Se tu tiver vendo isso É nóis, viu? Salvou a minha vida Nada, você abandonou ela Ela tá puta com você Não, mas... Mas aí é... Que não tem direito de falar nenhuma aqui Você também acha que 11 de setembro Virei um feriado? Mano Pego a Rágata É isso, eu não quero mais isso Tá bom você pegar a Rágata Tá aí, eu tô ficando maluca Mas você não tem escolha Eu pego a Rágata Você não tem escolha Sim, sim Não, mas cadê o resto? O Ralf e o meu passo Você pensa ou passa em... Pega a água Pega a água, tá? O Ralf e você passa e você pensa na Gengel Eu penso na Gengel Porque ela é meio triangular, né? Vai, ô King Presta atenção Hum, fala comigo Fala desse show infinito É a Rágata Gengel Ou o Cálfimo Vai Você pega a água Porque eu tô com sede Hum, queria sede Repara agora, vai Fala aí, vai Fala aí, ô bicho burro Oxi Ele tá bugando Tá bem? Ele tá bugando Ele tá me olhando Ele tá me olhando muito Ele tá me olhando Ai O que é isso? Água, né? Eu quero água A água é melhor Eu comprei uma fanfarol Dois reais esses dias Você acredita? Dois reais é um roubo, né? Acredito Tá caro mesmo Dois reais Sim Eu pego água Aí eu passo o Jax Mas não é o Jax, né? Jax esses dias eu fui lá em casa Jogar pro Jogging Pega esse braço Termina logo E o Cálfimo? O que você faz? O que você faz com o Cálfimo? É, o que você faz com o Cálfimo? Ah não, o Cálfimo eu não gosto dele, não Eu vou passar ele E eu pego água Tá bom Seguinte Não, mas falta o outro Falta o outro ali também Eu quero... Quem é o outro? Outro, outro Ele já falou errado Você ainda vai discutir isso, rapariga Seguinte Gente, isso foi o show de hoje É, espero que vocês tenham gostado Eu vou dar um... Nossa, que cinturinha fino Esporro neles, tá bom? Meu Deus, cara Por conta aqui, mano Estão enchendo o saco hoje, tá bom? Vou dar uma punida neles aqui, tá bom? Espero vocês no próximo show, tá bom? Tenha uma boa... Um bom fim de semana, eu acho Eu acho que é isso Ô, seus filha da puta Dá pra vocês respeitar o programa, não? Ô, seus... Palmas pra esse show Eu tô perdido, minha Ai, eu também tô Meu zap tocou na hora Cala a boca, vocês dois PPM Pega o passo ou... Não, não pode, né? Porque aqui nós estamos num show infantil Então não pode ser... É... Não pode ser... Que mamo, rapaz? É um show infantil, caralho Tá vendo, né? Tu tá vendo? Uma maçom É aquela puta É infantil Ai, não pode falar palavrão, não Não, mas vai cortar Olha E o editor vai cortar também Não tem problema, não Ó Eu não sou a rapariga fuleira desgraçada Eu me esqueci, filho da puta Tá todo mundo com problema Nesses... Vai dar um cum, moleque Mato você e sua família Se você ficar falando merda aí Eu até宮 Eu 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 dedicationio Paul